Bom, recentemente a Motorola lançou mais dois aparelhos da linha Moto G, que foram o Moto G5S e o Moto G5S Plus. A Motorola enviou aqui para os nossos estúdios o modelo do Moto G5S Plus, este que tem como destaque as duas câmeras traseiras. E na data deste vídeo, ele é o top de linha da linha Moto G, até porque não sabemos quando a Motorola irá lançar outro aparelho. Então, roda a vinheta! Fala galera, eu sou o Bob e sejam todos bem-vindos aqui ao meu canal. E quando eu disse que a Motorola não para de lançar aparelhos, é porque recentemente ela lançou o Moto X4, né? E antes dele, o Moto Z2 Force, que eu quero trazer o vídeo deles aqui também no canal. Mas o vídeo em questão é o Moto G5S Plus. E quando eu disse na introdução que não sabemos quando a Motorola pode lançar outro aparelho, é que não faz nem seis meses, tá, que a Motorola lançou o Moto G5S. Passados seis meses, já lançou o Moto G5S Plus. O que agradou muitos e desagradou outras pessoas, porque não tinha um aviso prévio desse upgrade, né? Desse aparelho, e muitas pessoas optaram pela opção antiga, e sem saber que a versão nova iria ter seu lançamento. E chega de enrolação, vamos logo para o unboxing. Mas antes, cara, já deixa o like aí para fortalecer o canal. Compartilhe com os amigos nas redes sociais, novo por aqui, se inscreve aí, você só tem a ganhar. Bora! Bom, a caixa é sempre bem bonita, com algumas informações do aparelho na parte de trás. Já podemos conferir que ele vem com três opções de cores, o azul topaz, o ouro rosé e o patinho. Todas essas cores são bem bonitos. Abrindo a caixa, já podemos encontrar o aparelho logo de cara, com as especificações e destaques colado na película. Ele vem com duas câmeras traseiras, tá? É uma dupla câmera traseira de 13 Megapixel, ou as duas. Além disso, ele conta com uma tela 5.5 Full HD, o mesmo tamanho da tela do Moto Z2 Play. Isso é bem bacana. Sensor digital inteligente, né? Que é aquele sensor que a Motorola tem, que você pode utilizar gestos em cima do sensor. O sensor mais NFC, processador octa-core, rodando numa frequência de 2 GHz. Memória RAM de 3 GB e uma bateria de 3.000 mAh com carregamento turbo. E por fim, a tão adorada TV digital HD, amada por todos os brasileiros. Vamos ligar o aparelho aqui e deixá-lo de lado e conferir o que vem mais na caixa. A caixa ainda conta com uma antena para TV digital, um cabo micro USB, um carregador turbo power muito parecido com o do Moto Z2 Play, se não for o mesmo. Fones de ouvidos intra-auricular, mais borrachinhas ergonômicas para diferentes tamanhos de ouvido. Um pino ejetor. E os famosos manuais de instruções, que na grande maioria das vezes, ninguém lê. Bom, o aparelho está bem bonito, vem com essa câmera saltada aqui, que eu não curto muito, eu já falei aqui em outros vídeos, pois sempre tem a impressão que vai quebrar, arranhar com facilidade. Eu não sei se a minha imaginação está indo longe, mas com as duas câmeras, aparentemente, parece essa parte da câmera que está com o rostinho feliz. Em relação a câmera pessoal, a câmera é muito boa, mas eu pretendo fazer um vídeo só com o teste da câmera, para ver se ele tem mesmo esse potencial. E me digam aí embaixo se vocês querem este vídeo. O aparelho tem muitas outras novidades, mas se eu for apresentar elas aqui para você, foge aqui do quesito unboxing deste vídeo. Para mais informações detalhadas, aguardem a análise e o review que sai em breve aqui no canal. Então, por hoje eu fico por aqui, espero que vocês estejam curtindo este tipo de vídeo mais curto. Curtiram o aparelho? Deixe um comentário aí do que você achou, o que você não gostou. Fiquem todos com Deus, deixem um like no vídeo para fortalecer o canal. Um grande abraço do Bob, eu fui, falou e até a próxima. Tchau, tchau!